Olá, meus amores chuchucões! Olha, vamos lá, hoje eu vou ensinar aquele muffin, né, que eu chamo de tortinha de frango. Pra mim é uma tortinha de frango. É, eu peguei aqui, ó, meio quilo de frango desfiado, temperei salsinha, cebolinha, alho, cebola, tá? E fiz um... coloquei na panela com um fio de óleo, né, e temperei isso daqui conforme a gosto. Coloquei sal, deixei do jeito que eu gosto, tá? Aí eu fui pro liquidificador. Eu bati aqui no liquidificador seis ovos, duas colheres de farelo de aveia, sal e uma colher pequena de fermento em pó. Eu mudei um pouco a receita, tá? Ficou ótimo, tá? E coloquei aqui, tá vendo? Igual cupcakes, tá, gente? Coloquei aqui no fundo o frango, tá vendo? Coloquei o frango e agora eu vou colocar a massa. Vamos lá. Ó, gente, vocês vão colocar aqui, ó, tá vendo? Até cobrir o frango, tá? Olha como ficou. Eu cobri todo o frango, né? E vou levar no forno por 20 minutos até ficar bem douradinho. Tá, gente? Vou passar de novo a receita da massa. O frango desfiado você coloca no fundo e eu coloquei seis ovos, duas colheres de farelo de aveia, sal a gosto e uma colher pequena de fermento em pó. Vamos lá. Gente, detalhe, ficou fofinha. Muito fofinha, tá? Espero que vocês gostem. Mua!